Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube Kids! Hoje eu estou aqui com a minha Baby Alive Sofia e nós vamos mostrar pra vocês a última comprinha que fizemos para a nossa Baby Alive. Olha só que legal, amiguinhos, o que temos aqui. É um kit com vários instrumentos médicos. Dá pra fazer várias brincadeiras legais de médico e paciente com a sua boneca Baby Alive. Vamos dar uma olhada aqui no fundo da embalagem. Olha só, amiguinhos, aqui nós temos uma linda menina com a sua bonequinha usando o aparelho de estetoscópio. Muito legal! Então, amiguinhos, o que estamos esperando? Vamos logo abrir esse kit? Olha que demais, criançada! O bom desse kit é que ele vem nessa sacolinha em formato de coração e dá pra você carregar todos os instrumentos para onde você quiser. Olha que legal! Agora vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Eu vou mostrar pra vocês os instrumentos que acompanham esse kit, amiguinhos. Mas aqueles que eu não souber o nome, vocês podem deixar aqui nos comentários, se vocês souberem. Olha que lindo! Veio com essa tesourinha lilás. Temos também essa injeção. Quem será que vai tomar a injeção aqui no canal Clube Kids? Veio também com esse termômetro, bem rosinha. Lindo! Amei esse kit rosinha. É tudo bem rosinha e lilás. Veio também com esse instrumentinho rosa. Eu acho que aqui é uma pinça. Olha, amiguinhos. Uma pinça médica. Veio com esse frasquinho de medicamento. E aqui tem uma cruz lilás e a tampinha é rosa. O kit é todo lilás e rosa. Muito fofinho. Temos aqui uma pranchetinha lilás. Com essa canetinha rosa. Para fazer as anotações da paciente. Olha só que gracinha. Adorei! Aqui nós temos esse instrumento. Rosa e lilás também. Que é para colocar no ouvido. Temos esse outro aparelho. Esse aqui eu não sei o nome, criançada. Se souberem, pode deixar nos comentários. Temos também esse aparelhinho, amiguinhos. Que é aquela espécie de espelhinho. Que nós usamos quando vamos ao dentista. Veio com esse band-aid. Aqui tem um velcro. E aí é só grudar assim. No ferimento. E por fim, o famoso estetoscópio, amiguinhos. Olha só que lindo. Ele é todo rosa e lilás. Aqui é a parte que a gente vai colocar para ouvir o coração. E aqui essa parte nós vamos colocar no ouvidinho. Olha só, Sofia. Que legal. Adorou o kit médico? Eu adorei, mamãe. Estou louca para brincar de médico. Então, amiguinhos. Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. E se inscreve em nosso canal para voltarmos com vídeos muito legais. Ah, amiguinhos. Eu já brinquei de médico aqui no canal. E também já tomei injeção. Agora só falta tomar injeção. A Bia Clarinha. O que vocês querem ver tomando injeção aqui no canal Clube Kids? Deixe nos comentários. A Bia ou a Clarinha? Se elas descobrirem, vão ficar muito chateadas comigo. Um beijão, amiguinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi, criançada. Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E para continuar assistindo vídeos legais como este, clique em uma das imagens. Um beijo, turminha. Tchau, tchau.